O balé aumenta e auxilia na coordenação motora, na concentração das meninas, no equilíbrio, flexibilidade na postura, aumenta a autoestima delas, cada uma se percebe bela da sua forma, a sociabilização delas na aula. Elas às vezes chegam aqui bem tímidas e daqui a pouco está todo mundo se confraternizando, conversando, brincando. Eu acho muito legal. Quando eu vi pessoas fazendo, eu se inspirei nelas e eu sonhei um dia que eu queria ser aquelas bailarinas que iam para o teatro. Eu gosto muito de fazer balé. Quando eu estou dançando, eu fico muito empolgada. Eu não consigo nem dormir direito. Legal. É divertido, brincar. Aprender muitas coisas. Uma oportunidade boa, uma oportunidade ótima para as crianças que não têm condição de pagar. Uma coisa assim tão bonita e um trabalho muito bem feito da Gama. Ela ama demais fazer balé. E aqui é uma oportunidade boa, né? Para mim é perto de casa e é gratuito. A gente fica bem emocionada, né? Feliz também com a criança ali participando de uma apresentação. Eu acho muito legal para a nossa comunidade. Vem para cá com a postura de ser bailarina. Vem para cá não é para brincar de balé, não. É para dançar balé. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Até a próxima. Tchau, tchau.